o pessoal mostrando pra vocês aqui ó isso aqui talvez você conheça ou não isso aqui é um triturador a chave geral dele que liga é um triturador grande também bonito isso aqui é onde você joga o milho aqui na parte de cima aqui ó ele vai descendo para baixo ou por aqui com essa boca ele vai descendo vai triturando onde que ele sobe aqui ó daquele cai aqui ó daqui já vai dessa que direto aqui nessa bica aqui que é onde o saco tá ali de baixo e já vai sacando os sacos já é uma coisa também muito antiga outros lugares deve ter mas coisa antiga também faz parte da da máquina também ó a máquina de arroz é muito bonito isso aqui é o é o que você vê aqui no nosso interior pessoal é muito bacana né beleza pessoal forte abraço e até o próximo vídeo